São Miguel Arcanjo, guardião da minha vida, a ti fui confiada pela misericórdia divina, ilumina a minha vida, guarda-me dos malos, orienta-me e fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante das dificuldades da vida. Lembra-me todos os dias de não julgar e nem ferir ninguém, reveste-me de amor e harmonia para que eu possa vigiar a todo instante, sendo forte para vencer todas as situações adversas. Coloca sobre mim as suas asas, o seu manto e sua espada de luz, livrando-me de todas as maldades do mundo. Que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, guardião da minha vida, a ti fui confiada pela misericórdia divina, ilumina a minha vida, guarda-me dos malos, orienta-me e fortalece a minha sintonia, com Deus e torna-me forte diante das dificuldades da vida. Lembra-me todos os dias de não julgar e nem ferir ninguém, reveste-me de amor e harmonia para que eu possa vigiar a todo instante, sendo forte para vencer todas as situações adversas. Coloca sobre mim as suas asas, o seu manto e sua espada de luz, livrando-me de todas as maldades do mundo. Que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, guardião da minha vida, a ti fui confiada pela misericórdia divina, ilumina a minha vida, guarda-me dos malos, orienta-me e fortalece a minha sintonia, com Deus e torna-me forte diante das dificuldades da vida. Lembra-me todos os dias de não julgar e nem ferir ninguém, reveste-me de amor e harmonia para que eu possa vigiar a todo instante, sendo forte para vencer todas as situações adversas. Coloca sobre mim as suas asas, o seu manto e sua espada de luz, livrando-me de todas as maldades do mundo. Que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, guardião da minha vida, a ti fui confiada pela misericórdia divina, ilumina a minha vida, guarda-me dos malos, orienta-me e fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante das dificuldades da vida. Lembra-me todos os dias de não julgar e nem ferir ninguém, reveste-me de amor e harmonia para que eu possa vigiar a todo instante, sendo forte para vencer todas as situações adversas. Coloca sobre mim as suas asas, o seu manto e sua espada de luz, livrando-me de todas as maldades do mundo. Que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, guardião da minha vida, a ti fui confiada pela misericórdia divina, ilumina a minha vida, guarda-me dos malos, orienta-me e fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante das dificuldades da vida. Lembra-me todos os dias de não julgar e nem ferir ninguém, reveste-me de amor e harmonia para que eu possa vigiar a todo instante, sendo forte para vencer todas as situações adversas. Coloca sobre mim as suas asas, o seu manto e sua espada de luz, livrando-me de todas as maldades do mundo. Que assim seja. Amém.